Levantando poeira, acabamos todos o velheiro, vamos aproveitar a gente que tá acabando Assim ó Poeira 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 Levantou poeira 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 Never go Poeira 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 Onde está, no nome dela, o arreste não é que te amiga Onde está, no nome dela, cadê o teu amor, sai do meu chão Coelho, 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 coelho Coelho, 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 coelho Já sei se responde, já sei se eu te amo Se eu te amo, eu faço uma análise A morte não vai ficar feita Eu me engogo a honra, não só não faço Já se eu adoro, sai do sol Eu me engano, eu me engano 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL